Sabe, se existe uma mensagem poderosa na Bíblia, é que Deus pode transformar a vida de qualquer pessoa. Ninguém pode dizer que já foi longe demais ou que sua situação não tem mais solução. Ao longo das páginas da Bíblia, encontramos diversas pessoas que foram resgatadas do meio do fracasso total e se transformaram em grandes heróis. Maria Madalena é um destes personagens. A Bíblia declara que ela era alguém que sofria por causa da depressão de sete demônios que atormentavam sua vida. Ela era alguém que não tinha paz. Além disso, como era mulher, sofria do preconceito existente em seu tempo. Mas um dia ela conheceu Jesus. Com uma palavra de ordem, os demônios deixaram sua vida em paz e então ela se tornou seguidora do Messias. Mas quando a vida estava indo bem, ela passou por uma reviravolta. Em uma sexta-feira pela manhã, Maria ouviu comentários de que seu mestre havia sido preso. Ela correu para assistir o julgamento. Então, que triste cena ao contemplar Jesus ser crucificado. Maria chorou a sua morte e viu onde ele foi sepultado. No domingo pela manhã, Maria Madalena acordou bem cedo. Ela queria ir ao túmulo para ungir o corpo de Jesus. Porém, ela foi surpreendida. No Evangelho de João capítulo 20, encontramos o reencontro dela com Jesus. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus, Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo que ele era o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Diz-lhe Jesus, Maria, ela voltando-se lhe disse em hebraico, Raboni, que quer dizer, mestre. Maria foi a primeira pessoa a ver Jesus depois de ressuscitado. A ela foi dada a sagrada missão de levar as boas novas que o Messias vivia. Sim, a Maria Madalena, que um dia fora escrava de demônios, mas agora, era uma mensageira de Cristo. E sabe, se Deus fez tudo isso na vida dela, Ele pode fazer o mesmo em sua vida também. Ele pode te resgatar e te transformar em um vaso de boas notícias. Venho da medicina? Aqui.